Então, a gente ficou acampado lá no Morro da Águia, esperando o tempo abrir para subir o quênio dos Praiados. O tempo não melhorou, acho que não vale a pena subir lá e não ver nada, né? Então, a gente está indo na Serra do Polvo Branco, descer a serra, e procurar outro pico lá embaixo. Talvez a gente vai para as pirâmides sagradas, não sei aí. Serra do Polvo Branco. A gente vai descer agora, talvez ir para as pirâmides sagradas. Estamos aqui praticamente no fim da descida da Serra do Polvo Branco. Olha que vista linda, muito bonita. Olha isso. Nossa, o céu está abrindo, agora está bem legal. Agora a gente vai seguir, talvez, pirâmides sagradas, não sei ainda. Aí embaixo a gente vê. Vamos lá. e olha que visual lindo vejam só a estradinha aqui ó nossa é muito bacana aqui meu vale muito 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 a pena meu aqui o lugar é fantástico aqui é o vale das pirâmides sagradas olha essas rochas aqui ó que coisa linda então a gente está ladeado todo o entorno por essas rochas tem uma trilha que sobe lá que pega uma formação rochosa que de fato parecem as pirâmides ela tem uma formação assim iremos tentar subir lá campamos aqui tem ponto de água de energia tem também pousadas se você reservar eles fazem almoço janta café da manhã o lugar é sensacional dá vontade de ficar aqui pelo menos uma semana em trilhas de cachoeiras rios enfim vale a pena qual vai ser o rango de hoje a famosa massa macarrão de campo né chegamos que horas agora quatro e meia vai ser almo janta nesse lugar lindo aqui e 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 aí Chegamos no mirante das pirâmides sagradas Que lugar lindo, fantástico Olha aquelas formações ali Elas são piramidais mesmo Aqueles pontos Tá vendo? Que louco Você girar tudo aqui Olha que formação rochosa linda Linda, linda, linda Dá vontade de ficar aqui Tô realmente Emocionado com tudo isso Muito bonito Olha aquela ali Aquela pirâmide ao fundo Tá vendo? Fantástico Município de Grão-Pará Santa Catarina It took courage It took years It took learning language And aim and fear It took leaving It took you It took hanging fairy lights And while I know it's scary I know it's scary But darling I'm not scared It's kind of funny And it's kind of funny I couldn't be more different from you Estamos aqui desde as 10 da manhã de ontem Não consegui ir embora Acabamos acampando aqui em cima do mirante Já tínhamos acampado lá embaixo E é um lugar que é fantástico Não tinha como não ficar aqui Eu fiz uma amizade aqui com o pessoal local Inclusive jogamos até bocha no gramado Aqui foi bem divertido E ficamos por aqui mesmo Aí dormimos Já abaixei o teto pop-up Fizemos o café da manhã E agora sim Partir aí pra Três barras, né? Três barras Orleans Meu, o lugar aqui é fascinante É fascinante É admirável Vale muito a pena Não dá vontade de sair daqui mesmo É isso aí Com umas coisas e estrada Bom, e com essa imagem Eu me despeço desse local incrível Aqui mirante As pirâmides sagradas Bom, e com essa imagem